É com muita honra que eu declaro aberto mais um encontro de Hackers Gnu no Fizzle. Eu não sei, o Felipe era para estar aqui, o Rodrigo infelizmente não pôde vir ao Fizzle, a Deborah Nicholson fez a gentileza de se unir a nós aqui, então vai ter uma parte em inglês. Ela é desenvolvedora do Gnu Media Goblin. Ela faz gerência de comunidade, enfim, esse tipo de trabalho é super importante, que faz parte de projetos de software livre, ou projetos em geral até. Como é um encontro de Hackers Gnu, eu queria deixar claro que é um bate-papo. Eu tenho algumas coisas que eu queria falar, a Deborah também tem algumas coisas que ela quer falar, o Felipe, que não sei onde está, tenho certeza que vai ter coisas para falar também se ele aparecer. Mas, enfim, quem estiver aqui e tiver coisas a acrescentar também a respeito de desafios para o movimento de software livre, que a gente pode tentar amenizar ou resolver através do desenvolvimento de software livre, como parte do projeto Gnu, isso é extremamente bem-vindo. E também, de novo, é um bate-papo, quem quiser trazer ideias, perguntas, sugestões, críticas, a gente tem mais ou menos duas horas aqui para isso. O projeto Gnu, eu imagino que, espero que todo mundo aqui já tenha ouvido falar, afinal a gente está no Facebook, mas não custa lembrar que o projeto Gnu é o braço de desenvolvimento de software, do movimento de software livre. Porque, assim, o movimento de software livre é um movimento social e político, mas parte da solução dos problemas que as tecnologias privativas nos impõem é justamente desenvolver soluções livres para que ninguém seja obrigado, ou se sinta obrigado, ou se sinta uma necessidade de usar um software que tira a liberdade dela. E é um projeto revolucionário nesse sentido, como parte do movimento de software livre, e é um projeto único, no sentido de que ele é o único sistema operacional desenvolvido com o propósito explícito de resgatar a liberdade dos usuários. Diferente de vários outros sistemas operacionais, que até convivem num movimento de software livre e amplo, mas o Gnu nesse sentido é o único. Então, quando você... Quando você fala... Você pode falar com ela e pegar os slides... Eu não sei, nós provavelmente podemos conectar... O que é que... Perdão pela distração aqui. Eu queria levantar dois pontos que têm me preocupado bastante com relação a ameaças tecnológicas que têm aparecido com relação à liberdade de software. Um primeiro problema que eu queria falar é sobre a hospedagem de código-fonte e de projetos de software livre em geral. A gente viu, nesse ano, no último ano, enfim, o Gatorius foi comprado e, enfim, tem outros repositórios que eram mais alinhados com o movimento de software livre, que foram ocupados, vamos dizer assim, pela indústria que não está exatamente alinhada com a liberdade dos usuários. Eles têm uma preocupação um pouco diferente. E com isso muita gente se deu conta de... Tipo assim, eu hospedo o meu código no GitHub. Mas dá para confiar que... Vai lá, GitHub é um problema, porque muito do software que controla as coisas lá é software privativo. A gente que usa o GitHub, eu não, mas, enfim, tem as pessoas que usam acabam percebendo ou não, estão dependentes de software privativo. Pior que isso, na nuvem, sobre controle de terceiros. Eu acho que a gente precisa fazer algo a respeito disso. Eu tenho uma preocupação muito grande, não só com o efeito de uso do GitHub, eu uso muito frequente do GitHub em comunidades de software livre, está levando pessoas para perto do software privativo, ou para longe da liberdade. Mas... E me preocupa ver tantos supostos ativistas do movimento de software livre assim, cegamente confiarem num serviço que não está alinhado com o nosso movimento. Como é que a gente resolve isso? Eu tenho uma proposta. Quem é que conhece o sistema de microblogging Twister? Não é Twitter, tá? É o Twister. Foi desenvolvido aqui no Brasil, por um cara do Rio de Janeiro, usando tecnologia peer-to-peer do BitTorrent, para difusão das mensagens. Bom dia, Felipe. E usando tecnologia do Bitcoin, para gerenciar o registro de contas. Ele é completamente distribuído. Ele não é, obviamente, centralizado, mas ele não é só descentralizado, como, por exemplo, o Diáspora, como o Pump.io, como o Gnu Social, que permitem que você defina o seu próprio nó, e os nós falam entre si. Não, ele é realmente distribuído. Você roda no seu computador, no seu telefone, no seu... O cliente que fala via torrent, usando uma hashtable distribuída, ele se acha, e ele entra na rede, e os seus posts são anônimos, se você quiser. Ele é absolutamente resistente à censura. Ele é um sistema ideal, na minha opinião. E eu vejo o potencial para usar esse tipo de tecnologia que o Miguel Freitas desenvolveu, ou juntou, para construir o Twister, para criar um repositório distribuído de código-fonte, com controle de versões, como o Git, mas sem haver um ponto centralizado, sem que haja alguém que tenha a única cópia de um pedaço de código-fonte. Da mesma forma que a gente posta no Twister, e ele imediatamente começa a propagar com torrents que vão replicar o seu stream de posts, na hora que você registra, você faz um push para o repositório, para esse repositório distribuído, ele começa a ser replicado. Essa é a minha visão para isso. Eu queria ajuda para a gente fazer isso. Esse é o primeiro problema. Segundo problema. Eu falei no ano passado aqui que os computadores estão se tornando menos programáveis. As pessoas estão perdendo não só a habilidade de programar, mas a possibilidade de programar os computadores. A minha proposta é a gente começar um movimento de introduzir em todos os softwares que for possível mecanismos que permitam aos usuários não só aprender... Desculpa, deixa eu inverter a ordem. Introduzir mecanismos que permitam ao usuário programar, por exemplo, fazer scripts que interajam com o programa e automatizem operações que o usuário especificamente faz com frequência. e que tem um modo de aprendizado. Então, você está lá usando o programa e fala, pô, eu não sei programar isso aqui. Você ativa o modo de aprendizado e aí você faz um movimento, faz uma ação, faz uma cópia, enfim, e em algum lugar, em alguma janelinha, ele te diz, ó, esse aqui é o comando que você coloca no seu script para fazer a mesma coisa. E com isso você vai aprendendo a programar cada programa que você usa. E aí você pode coreografar ações envolvendo vários programas. A inspiração para isso é um pouco o que o Imex faz. O Imex, infelizmente, tem muita gente hoje que só enxerga um editor de texto nele. Mas ele é um ambiente completo, programável, que tem um modo de aprendizado, que tem... Ele tem basicamente tudo o que a gente precisa, ele é extremamente extensível. Só que... Ele não é o que está todo mundo usando. A gente precisa que mais programas tenham essas características para não perder a possibilidade de controlar os dispositivos que a gente usa. Pelo contrário, para a gente poder controlar melhor o computador e para que o computador nos sirva melhor. O projeto de software que eu ainda não iniciei, mas que no meu extenso tempo livre, que eu gostaria de ter muito mais, eu gostaria de participar do desenvolvimento. A ideia é ter uma biblioteca que os programas usem que ofereça esse tipo de funcionalidade. e o nome provisório é Libre Renaissance, resgatando o espírito da Renascença, iluminismo, enfim, do conhecimento das coisas, e começa como Libre, que é algo que me me atrai. Enfim. Eu queria convidar quem estiver interessado em participar disso, quem tiver gás, energia, jovens aí, talvez, que queiram se dedicar a uma boa causa. Um projeto, Guinú, que eu gostaria que recebesse esse tipo de contribuição é esse. Botar esse negócio para rodar, para fazer, para funcionar. Se a ideia te agradou, entra em contato comigo, a gente faz acontecer. Passo agora a palavra para a Deb. Eu gostaria de compartilhar algumas ideias. Estão suas slides? Eu tenho slides. A Debora tem os slides aí. Você quer usar o seu computador? O que é mais fácil? Conectar o computador dela ou copiar do pendrive dela? O pendrive. That's easy. Ok. And then Desculpe, não falo português, but if you have questions in português, you can ask Alex, and he will translate. So, I work on Media Goblin, which is, of course, a GNU project, since we're here at the GNU Hackers Meeting, and it's a decentralized media hosting service built around you. And so, not only that, instead of being organized by media type, it is organized by individuals. So, it acts as a replacement for YouTube, SoundCloud, Flickr, but you can also put other media types that we don't typically share socially yet on the web, like ASCII art, or 3D models, or manifestos, whatever you've got. So, you can see here, we started with the ASCII art, because it's the most lightweight type of media to start with. And then, of course, the first thing we put up was a GNU. But not very long after that, we were able to add support for video, HTML5. And so, this is Big Bug Bunny, which is a Blender video. You guys have probably seen this. And then this is the 3D models support. And so, basically, the folks who make the Lulzbot issued a challenge and said, hey, if anyone can code up 3D model support for Media Goblin, we'll give you a printer. And so, we have actually a lot of 3D model printing nerds in the channel. So, it took about a weekend. I don't think Ava slept at all, but she coded up support for 3D modeling. And then, we added, like I said, support for writing and things like that too. And you can see here, just because lots of us like the black background, you don't have to use that for Media Goblin. You can use something a little cheerier. And this is like the thumbnail view. So, you can see it's very comparable to Flickr. So, how does it work? This is sort of a rendering of a decentralized web. And this is what we're shooting for. Having a lot of small servers be able to talk to each other and have it be as seamless as it is now when you talk with one big server. It's a GNU project, obviously. I forgot. We don't need that one. And it's licensed under the AGPL. So, if you are interested in using the AGPL, which I heartily encourage, it's like the GPL for the web. So, you get to use anything that you interact with on the web. And so, we've been sort of testing how to meet the terms of the AGPL and comply with that and make sure that we're doing that in a way that is seamless and easy. And so, if you are thinking of using the AGPL for your project, we would be happy to talk with you about it. There's some of our actual people, just for fun. And we are very responsive because we're a GNU project, but not when the NSA calls, because the server is controlled by you. And so, this is the web that most people use now, with one giant massive server in the middle and then all the little individuals on the outside. And you can see that makes them vulnerable to censorship, to take down notices, things like that. So, our goal is to not have things like this happen. This actually is a real screen grab. I talked about Blender before. Sony thought, maybe because the word bunny was in there or something, that they owned this video. And so, they're automatically taking down stuff that they think might be theirs. So, you've probably seen something like this. So, just a little bit. I love the visuals. You can see the unsmiley faces. And then, our goal is this. And we're getting pretty close. On our last release, just one month ago, we were able to say that we can offer support for just the server to website. And our goal is to next build server to server side. So, unsurprisingly for anyone who's done any web work. The easy part was creating a website that would host media. And then, the hard part is creating the infrastructure to have all of these little servers talk to each other in a way that was seamless and then also didn't bog your computer down by loading up, you know, lots and lots of gigs. So, we're free software activists. We're not doing this for the money, although we are hoping to see it become a sustainable business model. So, Chris, our lead technical person, is looking at ways for us to offer hosted service with, like, updates so that people can have Media Goblin but not necessarily know how it works or care about how it gets set up. Oh, we have that one again. Sorry. We can keep going. All right. Oh, we're going backwards. The other direction. Oh, okay. Thanks. I used to have a clicker. So, we are also part of the W3C Working Group, which is an organization. Tim Berners-Lee is working on having the web have nice, open standards for all sorts of things. And so, we are working on making the pump.io standard available for any kind of service that wants to offer decentralization on the web. So, we're building decentralization for ourselves at Media Goblin, but we also want for other services to be able to be decentralized. So, we've done a lot of work to make the libraries abstract enough that other projects could use them. And then we've also been talking with folks at the W3C to get the pump.io standard recognized as the default standard for the open decentralized web. So, yes, we're going to have standards. And so, here are other projects that can use the pump.io standard now. We have, there are probably a couple more that I don't know about. And we're working to bring more folks in. Sorry, I forgot what I was going to say there. But kittens, kittens are great. You can, so, for folks that want to know what it is, it's built with Python. It has, we decided to write our own Django-like interface instead of just using Django. Don't ask me why. And it works with SQL. We had originally made it work with Mongo, but Mongo, it scales up really well. And as I said, what we're trying to do is make small servers. So, that was kind of too much stuff for a lot of the small servers. And so, we ended up retrofitting it to work with SQL. So, we're a super friendly project. We love to have new people, people that want to learn how to do web things, people that want to translate. If you want to draw kittens or share your ASCII art with us, we're super into that. Oh, oops, wrong font. But anyway, you could help us with user testing. We're doing translations on Poodle, which I assume, I think, are most GNU projects doing that now? We've, you had to move off of trans effects. So, blogging, coding, grant writing, support, design, cake, whatever. We're, we're up for anything. And, and like I said, we're a super welcome project. We do a lot of the internship stuff and are always trying to find places that people are looking to get involved in free software and, and bring them over to Media Goblin. So, well, that one, so, that's, that's us. That's our goal. It's not exactly a manifesto. It's pretty short, right? And, and, and this is how you can get a hold of us. We are, of course, on free node and we have a website, mediagoblin.org. And, yeah, I don't know if people have questions or if you want to wait and send them on email. That's all I've got. Thanks. Thanks, Deb. I'll try to summarize what you said. Oh, yeah. So, I'll try to summarize what you said. So, I'll try to summarize what you said. and make sure what you said about things that many people want to be trying to place in repositories to control of third-seccers. In the Media Goblin, you can have the same. And, the idea is to decentralize the network. You know, the communication protocol that is being padded, originalmente, proposto pelo sistema Pump.io, que vários outros sistemas de microblogging, comunicação e difusão de coisas distribuídas têm usado. Entre eles, Friendica, Diaspora, GnuSocial, enfim. É um projeto extremamente receptivo a contribuições, mas é muito ágil em termos de participação. Então, quem quiser não só instalar o seu nós, é um usuário extremamente bem-vindo para colaborar. E, enfim, temos esforços de padronização dessa interface de troca de informações entre servidores federados. De novo, a ideia é descentralizar a rede que hoje está ficando muito dependente de nós gigantescos. Vamos tentar consertar esse problema e, para isso, precisa da participação de cada um, tomando a consciência de que, toda vez que a gente alimenta esse nó gigantesco, a gente está dando um tiro no pé. Isso não é saudável. Eu estou falando por mim, não lembro, ela não usou nessas palavras. Então, passo a palavra agora para o Felipe. Obrigado. Bom, o meu trabalho com o software livre nos últimos, sei lá, na última década, quando a gente se conheceu, a gente começou a trabalhar junto, eu cheguei a colaborar um pouco com o Oliva, muito mais observando o trabalho e apresentando opiniões do que, de fato, fazendo qualquer coisa no Linux Libre, mas tem sido um assunto recorrente em muitas conversas nossas. Porque é um projeto que eu acho importante por essa questão de que o kernel Linux contém softwares proprietários, trechos proprietários dentro do código do kernel. Mas, além dessa interação frequente que a gente tem, eu cheguei a participar de alguns outros projetos. Eu acho que o mais relevante dentro do projeto GNU foi o projeto Libre DWG, que foi uma iniciativa de fazer suporte à leitura e à escrita do formato de arquivo DWG, que é um formato não padronizado, secreto, criado pela Autodesk para salvar e trocar arquivos de CAD no software proprietário AutoCAD. Então, essa descrição não parece uma descrição muito boa para um projeto de software livre, mas, na verdade, é porque é justamente por todas as coisas ruins que o DWG tem que a gente precisou escrever software para suportar a DWG. Porque, se a gente não suportasse a DWG, as pessoas estariam presas àqueles softwares proprietários que sabem ler e escrever a DWG. Então, a razão pela qual a gente escreveu uma biblioteca de software livre capaz de salvar e ler formatos, um arquivo de um formato não padrão, foi para viabilizar que as pessoas saíssem da dependência desse formato não padrão. Ou seja, para criar conversores para outros formatos, para criar um canal de escape, para que se possa usar outras ferramentas de CAD. Hoje em dia, eu não estou mais envolvido no projeto livre do DWG, apesar de ter sido transformado em um pacote oficial do projeto GNU. Tem outras pessoas que continuam trabalhando no desenvolvimento da biblioteca GNU livre do DWG. Mas, hoje em dia, faz muitos anos que eu não participo mais desse projeto. De certa forma, o contato com o CAD, eu acabei trabalhando com impressoras 3D, depois, com outras coisas relacionadas à CAD. Cheguei a contribuir com o PenseCAD também. Mas, eu acho que o mais importante para hoje, aqui, já que o nosso painel é sobre é um GNU Hackers Meeting, é um painel para a gente discutir sobre os desafios e as novas ameaças para o movimento de software livre. Eu acho que o meu trabalho mais relevante para ser apresentado aqui é justamente na parte de engenharia reversa de dispositivos eletrônicos. que tem um pouco a ver com o Linux Libre, indiretamente, que é a ideia de que, se nós temos pedaços de código proprietário em um kernel, o que esse código faz? Bom, tipicamente, esses códigos proprietários e não documentados, que estão dentro do kernel, são tipicamente trechos de firmware, que são, na verdade, código que é executado não pelo processador principal do sistema, na placa-mãe, mas por outros processadores que podem estar na própria placa-mãe, mas auxiliares, microcontroladores, processadores periféricos, no sentido de que eles são processadores ao redor do processador principal, que controlam os dispositivos periféricos ou outros subsistemas da placa principal, ou até mesmo fora dessa placa, em periféricos que você anexa ao seu computador, como num receptor de televisão digital ou qualquer outra coisa que você conecte no seu computador, e esse periférico pode conter um processador ali dentro, e esse processador roda software também, que a gente costuma chamar de firmware, e é bem recorrente a prática desse firmware ser carregado toda vez que você pluga o dispositivo. Então, o kernel, o Linux, e o Linux Libre também, em alguns poucos casos, carrega firmware no... Me corrija se eu estiver falando besteira? Quando o firmware é livre, o Linux Libre faz essa carga do firmware. Já o Linux, antes de passar por essa filtragem que o projeto Linux Libre faz, o projeto Linux é distribuído pela maioria das distribuições, infelizmente, e o Linux oficial do Linux Torvalds contém esses firmers proprietários que são carregados nos dispositivos. Então, você tem aí toda vez... Muito frequentemente, quando você pluga um periférico, um pedacinho do software proprietário é instalado naquele momento no seu periférico, e executado naquele processador. Isso é uma coisa problemática do ponto de vista de liberdade de software, e é desejável que a gente tenha controle sobre o que esses dispositivos estão fazendo. Ou seja, que a gente tenha o código-fonte desses firmers, e que a gente tenha a habilidade de modificá-los, estudá-los, etc. Para que a gente possa saber o que os periféricos fazem, e que a gente possa também aprimorar a casuagem necessária, caso haja necessidade. Fazer isso é muito difícil. Fazer isso é até mais difícil, talvez, do que desenvolver um driver no kernel. Ou tão difícil quanto, provavelmente. Porque, para você poder desenvolver um firmware novo e livre, que substitua o firmware criado pelo fabricante, você precisa do conhecimento técnico que o fabricante tem, e que você não necessariamente tem. Então, existe uma assimetria de poder sobre o conhecimento técnico sobre aquele hardware. Porque quem fabricou, naturalmente, sabe o que o hardware faz. Bom, às vezes, nem o fabricante sabe o que o hardware faz. porque é comum na indústria que um fabricante de um equipamento eletrônico compre componentes de outros fabricantes de chips. E existem relações não muito claras de colaboração entre esses fornecedores de chips para fornecer as informações técnicas. mas eu acho que a gente pode dizer que nem mesmo o fabricante sabe tudo o que acontece ali. Ele sabe o mínimo necessário para ele fazer o produto funcionar, mas é bem possível que existam mais coisas que nem mesmo o fabricante sabe. Porque tem outros fabricantes de subcomponentes de uma placa. Mas, de toda forma, o fabricante tem essa posição privilegiada em relação ao conhecimento técnico da placa e em relação aos usuários. aos desenvolvedores e usuários de software livre que não necessariamente têm acesso a essas documentações técnicas. Acontece de a gente poder achar essas documentações vazadas na internet porque, enfim, se os documentos existem cedo ou tarde eles podem acabar vazando de forma irregular. Então, às vezes é uma fonte de informação documentos que deveriam ser confidenciados mas que têm informações técnicas que são a única forma de se implementar algo livre. Existem parcerias entre desenvolvedores do kernel e empresas mediante assinatura de termos de sigilo são os chamados NDA Non Disclosure Agreement que viabilizam a criação de um driver livre mas, ao mesmo tempo, o driver livre acaba sendo algo obscuro talvez até mesmo de propósito por conta de termos que a gente desconhece desses acordos do NDA. Então, você acaba tendo um código fonte que é ele funciona do ponto de vista técnico mas não há clareza em exatamente o que ele está fazendo porque a documentação que justifica o porquê daquela sequência de passos para inicializar um dispositivo é necessariamente oculta por um contrato de sigilo. Então, questiono qual é o valor de um driver feito dessa forma porque a gente não tem apesar de ter o código fonte disponível sob uma licença livre a gente não detém o conhecimento técnico necessário para efetivar a liberdade de modificar aquele driver porque vai ser tudo na tentativa e erro que a única pessoa que sabe foi quem desenvolveu aquilo mediante o contrato de sigilo então é problemático também mas é algo que acontece. Bom, então eu digo tudo isso para concluir que nós precisamos aprender a descobrir essas coisas por conta própria. Depender do fabricante fornecer informação é depender de algo incerto pode acontecer pode não acontecer então a gente precisa descobrir aprender técnicas de extrair a informação que a gente precisa na marra. Se eles não vão colaborar e não vão dar informação a gente tem que saber ter um acervo de técnicas para extrair essa informação. E é aí que entra a engenharia reversa. A engenharia reversa são justamente técnicas de observação em geral o procedimento científico da mesma forma como se faz ciência onde o homem observa a natureza e elabora teorias e faz experimentos e com base no resultado dos experimentos confirma teorias ou refuta teorias e cria novas teorias e vai chegando mais próximo da verdade sobre aquele objeto observado. assim como a ciência faz isso com a natureza a gente faz isso com objetos criados pelo homem mas o homem não passou a informação então o próprio homem tem que pesquisar os artefatos do homem. Então é uma coisa meio bizarra mas é o que acontece. E funciona. As técnicas de pesquisa científica funcionam para extrair informação que não está claramente disponível. eu sinto falta de uma comunidade mais forte de troca de informações sobre como se fazem essas coisas. Ele perguntou se existe algo como o Wikileaks para fazer a documentação eu não sei mas talvez exista eu não sei. Enfim antigamente nós tínhamos a capacidade de observar as placas de perto com muito mais facilidade do que hoje em dia. Eu costumo dizer que estudar equipamento eletrônico antigo é uma ótima forma de aprender todas essas técnicas de aprender eletrônica a ponto de conseguir desenvolver essas técnicas. porque a tendência da eletrônica é a miniaturização e quanto menor são os chips menos acessíveis eles são aos dedos e portanto também as pontas de prova dos equipamentos do laboratório o multímetro o osciloscópio quanto menor e mais integrado mais funcionalidade é colocada dentro de um único chip e menos acesso você tem para observar sem ter que ir para os casos extremos de usar ácido para corroer um chip e colocar no microscópio isso é bem menos acessível dá para fazer também tem gente fazendo mas enfim fica cada vez mais difícil para fazer essas coisas o ideal seria conhecer o básico e conhecer o básico que não mudou a computação é a mesma em princípio os conceitos da computação são os mesmos há muitas décadas existe uma grande miniaturização mas grande parte é a mesma coisa só feita de forma mais condensada então eu acredito que pegar placas e equipamentos de 30 anos atrás e estudá-los é uma boa forma de aprender com mais facilidade isso antes de tentar aplicar as mesmas técnicas para as coisas miniaturizadas então por conta disso eu não vou falar sobre isso agora porque eu não quero tomar todo o tempo mas eu tenho uma apresentação hoje às 3 da tarde que quem quiser ver eu posso falar em mais detalhes sobre criação de emuladores e mexer com placas desse tamanho então observar essas coisas é muito mais fácil porque está tudo acessível aos dedos pensa que hoje em dia isso aqui é uma placa de fliperama um videogame isso aqui hoje em dia é um chipzinho minúsculo tem tudo o que tem aqui a maioria desses chips compõem a placa de vídeo do sistema porque ele não tem um chip integrado é tudo feito de forma menos integrada não chega a ser discreto mas é menos integrada então eu tenho estudado essas coisas por meio de um projeto chamado Mami que não era software livre nos últimos 18 anos era apenas software compartilhado sem uma licença livre recentemente houve uma mudança no projeto e depois de 18 anos finalmente estamos mudando o licenciamento desse projeto para ser licenciado sobre uma licença livre uma mistura de licenças livres então finalmente é isso que é tão importante e está cada vez mais acessível sobre termos livres também eu não vou me estender mais eu prefiro abrir para perguntas sobre os três tópicos apresentados aqui e depois a gente pode conversar entre a gente também eu queria eu lembrei durante essa fala que me pediram para avisar que enfim essa sessão pode ser avaliada por qualquer um que rode um sistema operacional privativo no seu telefone ou tablet e não se importe de baixar o programa que permite fazer essas avaliações é meio meio extremamente contraditório isso para mim enfim se alguém estiver rodando um replicante eu não sei se esse programa vai rodar no replicante que é a versão livre do android mas enfim pediram para falar isso eu queria tem outros hackers GNU aqui enfim alguém gostaria de dar uma palavra contar um pouco do seu projeto GNU o projeto GNU que antes de a gente abrir vamos dizer para qualquer um tem vamos priorizar os hackers GNU afinal é o encontro dos hackers GNU acho que dessa vez não então gente tem alguém quer dar uma palhinha sobre projetos de software livre que deveriam ser GNU por exemplo enfim a gente abre agora para debate e perguntas quem quiser chamar a gente leva o microfone fala porque está gravando está transmitindo então não sai perguntando porque as pessoas que não estão aqui não vão ouvir dou-lhe uma eu tenho mais coisas ah temos lá oi eu cheguei meio atrasado então não sei se tu chegou a comentar isso mas tu estava falando daquela ideia de tu ter uma maneira de distribuir código descentralizado existe um projeto já trabalhando nisso que é o git torrent se procurar na internet por git torrent tu vai encontrar esse projeto eu não sei em que há quantos anos se já está usável mas foi anunciado isso em maio mas esse projeto existe só queria comentar isso eu vi alguma coisa sobre o git torrent eu tive a impressão de que ele foi posso estar enganado um projeto que foi custeado com como é que chama crowdfunding mas aí o cara não entregou o que ele tinha prometido não sei se é o mesmo projeto mas eu lembro de ter visto um eu falei nossa ele resolve exatamente mas esbarrou nesse problema o negócio não tinha não tinha caminhando claro ele é uma base possível para se construir isso tem código lá que pode ser aproveitado agora o meu a minha visão pelo menos eu acho que a base do Twister pode ser é uma intuição não cheguei a escovar bit não cheguei a experimentar não cheguei a ver se faz sentido mesmo até a ideia de construir em cima da base de código do Twister algo assim mas enfim se havendo outras alternativas viáveis vamos 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 fomentar e deixar a seleção natural vamos dizer assim e seguir o seu curso eu acho que é sempre bom ter alternativas é sempre bom ter projetos competindo porque isso faz todos crescerem a maré salve para todo mundo então legal obrigado por me lembrar disso aí mais perguntas mais sugestões eu tenho mais coisa para falar gente põe o microfone na minha mão é um perigo eu vou falar de um outro projeto então que não é um projeto GNU ainda mas eu acho que talvez venha a ser o Tadeu bom enfim vou começar a história do começo obrigado vários anos atrás a gente começou a brigar com a Receita Federal para liberar os programas de preparação de declarações fiscais no Brasil a gente fez a engenharia reversa do IRPF livre do IRPF e lançou o IRPF livre que a gente vem mantendo há vários anos o nosso colega Tadeu Cascardo fez a engenharia reversa do Receita Net então um programa serve para ser preparado declaração de renda outro serve para transmitir só que o o o o o o o eu dizia perdi o contexto aqui um pouquinho assim o Tadeu Cascardo então fez o o uma versão livre do o 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 guarda sempre preocupado em atender usuários vamos dizer não guinu hackers falou vamos fazer isso direito e ele iniciou esse ano formalmente um projeto para reescrever o IRPF que ele chamou de Libre Receita que eu achei muito legal o nome inclusive então eu queria convidar quem tiver interesse em participar disso é um projeto sacal pra caramba porque enfim tem basicamente ver o que que o programa o que que a Receita Federal quer que a gente como é que ela quer que a gente formate os dados e fazer o o programa fazer a mesma coisa mas é uma é uma necessidade enfim tem milhões de brasileiros hoje que são obrigados a entregar um negócio e são praticamente obrigados a usar software privativo e a gente pode fazer uma contribuição importante e mais do que isso mandar uma mensagem política para a Receita Federal por que que isso é importante? porque eu venho solicitando o código fonte desse programa através de da lei de acesso a informação e a Receita Federal alega que tem segredos que ela precisa manter esse código fonte secreto porque a segurança dos dados transmitidos depende desse segredo o que é evidentemente uma mentira para qualquer pessoa que entenda alguma coisa de segurança de informação mas infelizmente os burocratas da CGU que fiscalizam e fazem o julgamento dos recursos não tem esse conhecimento então eles presumem que o que a Receita fala é verdade porque enfim a constituição diz que eles devem fazer isso agora uma vez que a gente tenha uma base de código desenvolvida de maneira independente que cumpra a mesma função como assim por segredo por que se tem um programa que faz a mesma coisa então é uma forma de não só de jogar um ovo na cara deles dizer a gente faz a nossa comunidade consegue fazer mas de falar olha tem algo estranho nisso que vocês estão dizendo aí então como é que vocês justificam esse segredo mas como é que vocês justificam investir muito dinheiro em manter um software privativo quando tem uma comunidade aqui que mantém o software que faz a mesma coisa aí a gente ganha mais margem de tentar conquistar esse espaço ou recuperar esse espaço para a comunidade de software livre e para todos pelo menos os brasileiros e é um pouco uma referência na França eles estão conseguindo a liberação pelo menos das regras que o software tem que cumprir então enfim é uma coisa que está acontecendo no mundo e a gente não quer ficar para trás eu acho enfim não vejo isso como um projeto mas eu vejo isso como um projeto socialmente importante que pode ser resolvido através de desenvolvimento de software livre mais ideias alguém tem ah sim a Débora pediu para perguntar quem aqui tem envolvimento com projetos com desenvolvimento de software GNU dá um alô aqui ela diz nossa que oportunidade você quer falar você quer falar um pouco invitar pessoas para se juntar o GNU já então eu acho históricamente talvez a GNU project needed coders o mais e eu acho que nós estamos agora no tempo que não não precisamos coders que ainda precisamos que também precisamos que também precisamos que abriam a gap entre building a software e finding a us e eu acho que GNU projetos podem usar translators e pessoas que podem trabalhar no user experience ou blog ou set up events ou do outro writing ou fundraising for instance Media Goblin did two crowdfunding campaigns and raised about $120,000 US which enables us to pay developers but the developers are not the same people who are good at the fundraising so I guess I'm saying that we now have enough software that we could start bridging the gap and getting it to users and that means that I think each project will need to find contributors that can write can fundraise can be opinionated about the user experience and tell us what we're doing well and what we're not doing well and so that's kind of where I see the future of GNU projects is incorporating not only coders but other people who can bridge that gap to getting more users and driving more adoption of the software desenvolvedores para desenvolver software por projeto. E, normalmente, quem desenvolve não é a pessoa mais hábil para levantar fundos e vice-versa. Então, essa colaboração é extremamente importante e extremamente valiosa. Quem tem esse tipo de talentos é muito bem-vindo também nos projetos. Para que os projetos possam se sustentar, possam cumprir a sua missão. Nós temos uma pergunta ou um comentário. Eu sou o Kleber, do TRT de Santa Catarina. E o que ela falou era exatamente o que eu ia colocar. Quando perguntou quem colabora com o projeto GNU, foi citado muito o Coder ali. Realmente não é o meu perfil. Mas, de alguma forma, com o que ela explanou, eu acho que eu participo. Então, um exemplo bem, eu acho que pode ilustrar, e recente, no tribunal tem uma demanda forte por PDF. Manipular PDF, usar... Tem algumas licenças de Adobe e tal. E tem uma resistência lá em comprar novas licenças, né? E tentam ir para o software livre mais pelo gratuito. Esse ainda é o principal motivo. E... Mas, tem algumas situações onde tem limitação de funcionalidade. Então, a posição que eu fiquei foi a seguinte. De... Até o momento eu estou segurando o pessoal ali, dissuadindo de comprar licenças. E eu contactei o pessoal que desenvolve, né? O software livre em PDF, tem algumas ferramentas interessantes, mas que falta uma ou outra funcionalidade que enquadraria na nossa demanda ali. E postei tudo isso, sabe? Documentei, especifiquei, troquei uns e-mails com o cara lá. Está em andamento ali na próxima versão. Saí essas duas funcionalidades. Que aí, eu consigo, então, distribuir isso aí em todo o tribunal lá. Então, eu acho que isso é um tipo de atuação que todo mundo pode fazer, né? Se integrar, nem que seja só para acompanhar o fórum, ver como é que está o desenvolvimento, submeter a sua demanda, explicar qual é a receptividade que essa demanda vai ter para o desenvolvedor ter a ideia do que é mais relevante, né? Ele implementar para ser utilizado. Então, essa é uma colaboração prática que eu faço, que eu acho que é interessante para colocar aqui. E também, assim, só adicionando agora a outra parte da minha vida, assim, não corporativa, a gente tem também, está montando mais um Hackerspace em Florianópolis, né? Mas aí, com uma coisa bem mais aberta, tem desde software e coisas sociais, culturais, falei só para divulgar o 42hs.org. É isso que estamos lá, né? 42hs.org. Obrigado. Eu queria... Em Florianópolis, né? Eu queria acrescentar, dar uma sugestão, inclusive, para você e para pessoas que se encontram em situações parecidas, que é, especialmente, não só o governo, em empresas, quando se percebe que tem um software livre que quase atende a sua necessidade, é, claro, falar com os desenvolvedores, e falar, poxa, a gente precisava disso, super legal. Agora, imagina, assim, licitação para desenvolvimento dessas funcionalidades que estão faltando. Entra quem quer na licitação, claro, empresas idôneas, ou microempreendedores individuais idôneos, mas, com isso, é um jeito de a gente conseguir recursos para o desenvolvimento do software livre. E com o compromisso daí de contribuir isso para a comunidade, para que beneficie a todos. Assim, ajuda a rodar, a roda, né? A fazer as coisas funcionarem melhor. Muito obrigado. Essa é a próxima etapa, exatamente, né? Estou tentando, é que convencer o pessoal lá a mudar esse perfil de compra, ah, eu quero comprar licença. Licença não se compra, né? O produto continua não sendo o meu. Então, estou tentando fazer essa ideia de, olha, um décimo do que você gastar com licenciamento, você paga o desenvolvedor, ele resolve exatamente o seu problema e todo mundo fica feliz. É muito louco isso, né? Ah, vamos jogar o dinheiro fora em vez de investir ele em algo que vai dar um retorno de longo prazo. Estamos avançando. A gente tem que ir trabalhando e mudando essa cultura. Não tem outro caminho. Obrigado. Um momento bem legal. Até porque, provavelmente, o custo seria menor também, né? Por fazer um aprimoramento incremental, talvez custe menos do que comprar uma solução proprietária muito mais cara do que o que seria o desenvolvimento da funcionalidade, né? Teve um detalhe do que você falou que eu acho que é importante, que é essa especificação de o que precisa ser feito. Eu passei por situações similares onde, por algum tempo, eu desenvolvi o software Inkscape, de desenho vetorial. E tinha uma reclamação recorrente dos usuários do Inkscape sobre a falta de suporte a sistema de cores CEMIC e gerenciamento de cor com gráficas e tal. Só que os usuários reclamavam muito, mas não diziam o que era realmente. Era uma coisa nebulosa. Era como uma palavra-chave. Ah, não tem suporte a CEMIC. Mas CEMIC é muitas coisas. Tem muitas doenças técnicas do que pode ser o significado disso. Então, só deu certo da gente desenvolver o que precisava ser desenvolvido quando a comunidade brasileira se organizou, abriu uma página wiki e naquela página wiki escreveu todos tudo o que eles julgavam ser tintim por tintim, de forma objetiva, o que precisava ser feito. Porque até então era só uma reclamação subjetiva. Então, na hora que a comunidade se engajou em fazer essa especificação técnica, aí a comunidade de desenvolvimento conseguiu suprir essa demanda em parte. Não sei se foi completamente feito, mas com certeza eu vi progresso no desenvolvimento desse tipo de funcionalidade depois que houve esse engajamento. Então, eu acho que as pessoas podem, sem ter conhecimento técnico, se engajar dessa forma para ajudar os projetos de software livre. Porque no fim é o que importa, é o usuário que importa. se não está bom para o usuário. Bom dia. Meu nome é Mário. A respeito do envolvimento de profissionais de diversas áreas para poder engrandecer, no caso do projeto do Inkspace, precisava da normalização, normatização da CEMIC para que os desenvolvedores pudessem dar continuidade para o projeto. Requisitos, isso. Então, que tipo de estratégia pode ser utilizada, no caso gostaria de algumas ideias, a respeito de como trazer profissionais de outras áreas da ciência, do conhecimento para dentro de um projeto que não. E a resposta, na verdade, se aplica não só para um projeto, para um programa do projeto que não, mas para um software livre em geral. Exato. Eu acho que, em parte, o que a gente está fazendo aqui, falar sobre isso, porque aqui, imagino que tem profissionais de outras áreas também, acho que é falar por aí, não sei, qual a estratégia para trazer gente que não seja programadora? Eu entendo a pergunta corretamente, que é como trazer pessoas do campo científico para usar o software GNU. E, eu acho que, é que, ou colaborar, sim. Eu acho que, às vezes, nós precisamos trazer pessoas em tão cedo como possível, porque, se nós terminarmos o software e dizemos, nós fizemos para você, e talvez não é o que eles queriam. Eu quero dizer, se você trazer um cedo para um dia para um dia para um dia, e você põe um cedo e você põe e eles estão alergando, eles não vão usar isso. Então, você tem que perguntar em advance. que, eu acho, que, que, eu acho, que, você não vai conseguir o software, o melhor você vai conseguir, e, eu acho, Sometimes you will not be able to get an entire scientific department started, but if you can find one ally in there to start, then you can begin a conversation and I think it will go back and forth. The more as that person's colleagues see, oh, we are getting the features that we want, this is starting to be exactly the software we need, the more people will want to be involved so they can have the features they want and have it set up the way that they will use it. So, I think it's the collaboration has to be as early as possible and in the process of building software, I think. A estratégia que a Deb propõe é envolver os desenvolvedores e, perdão, os cientistas das várias áreas, o mais cedo possível no desenvolvimento de software que interessa a eles, para que eles sejam parte do desenvolvimento, eles influenciem, eles dêem os requisitos deles, porque o problema mais comum é assim, a gente vai desenvolver todo um software e fala, oh, a gente fez isso para você, mas não serve, não atende as necessidades deles. Então, uma forma de envolver essas pessoas antes, quer dizer, é chegar para elas, oh, a gente quer fazer um software para resolver esse tipo de problema que vocês têm, ajuda a gente a definir os requisitos, a definir o que vocês querem, e se tiver uma pessoa numa universidade que tenha um interesse em colaborar, essa uma pessoa vai manter um canal aberto e vai divulgar isso e vai trazer outras pessoas para essa colaboração. mais uma réplica aqui. É até uma colocação que eu bolei agora, que uma coisa que tem no software privativo, que não tem no software livre, é o vendedor. O software privativo, ele se expande porque tem o vendedor que vai lá vender. O software livre, a princípio, não tem esse vendedor, mas deveria ter uma outra figura equivalente ali, que eu acho que pode preencher esse espaço, que é o analista, que deveria ter duas funções, não o programador, o analista, que é duas funções. Um, ajudar o programador a entender melhor os requisitos do usuário, passar para o programador de forma que ele consiga, então, produzir, e também entender qual a melhor forma de usar aquele produto para o usuário. Porque esse é o problema do Linux, o usuário acha difícil, mas, na verdade, ele não entendeu como é a melhor forma de usar. Então, faltou alguém ali para fazer esse intermédio. Eu acho que é nesse ponto que a gente está. Voltando àquele caso do PDF do tribunal, está faltando só isso, o resto está pronto. Eu vejo muita gente boa desenvolvendo, muita empresa preparada já para desenvolver, para evoluir produtos, só que elas não conseguem fazer esse papel de venda corporativo. Não sei, parece que não vestiram muito bem essa camisa ali. Então, essa parte da militância de quem quer participar e não é coder, acho que ali tem um espaço bem interessante para atuar. Entender o software para levar para o usuário, entender o usuário para levar para os desenvolvedores. Você vai responder para ele, ou elaborar, continuar? Manda lá, por favor. Eu tenho alguma experiência em trazer pessoas novas para comunidades de software livre ou de código aberto. Eu fiz isso para várias outras comunidades, chapéus que estão recentemente aposentados. E a minha experiência é que desenvolvedores, quando vão falar do que fazem para tentar atrair novas pessoas, eles, em geral, só conseguem trazer novos desenvolvedores. Porque nós, como desenvolvedores, temos um certo problema em comunicar para outras pessoas, em fazer com que a coisa pareça divertida para outras pessoas, em fazer com que aquilo pareça útil para outras pessoas. E eu diria que a melhor coisa que a gente pode fazer quando a gente quer atrair pessoas de outras áreas é para começar a tentar atrair essas pessoas, nem que seja no seu círculo de amizades, para te dar dicas de como se comunicar com pessoas daquele tipo. A minha namorada, por exemplo, é comunicadora. E para eu conseguir trazer uma nova comunicadora para dentro da comunidade que eu fazia parte, ela continuou fazendo, era sabendo como ela pensava com pessoas, como ela pensava. Então, é difícil você atrair pessoas diferentes se você não pensa como elas, se você não sabe se comunicar com elas. E a gente sabe, todos os desenvolvedores aqui provavelmente vão concordar comigo, que nós, desenvolvedores, não temos o potencial comunicativo tão bom quanto outras pessoas de outras áreas. Então, é difícil desenvolver isso, é uma habilidade necessária se você quer promover software livre. E eu acho que a grande palavra-chave é mostrar que aquela comunidade é uma comunidade divertida. Então, em vários eventos para os quais eu fui, que eu arrebatei muitos novos contribuidores para outras comunidades, e também para o projeto GNU, eventualmente, foi na base de fazer as pessoas acharem que aquele meio era divertido, fazer com que elas conhecessem as pessoas. Isso é outra coisa muito importante. Quando você olha para o projeto GNU, você pensa em quem? Muitas pessoas pensam, por exemplo, nos três que estão ali na frente, outras pessoas pensam no Richard Stallman, e outras pessoas que são grandes demais para você se comparar a elas. Ah, eu nunca vou chegar a ser aquela pessoa, então eu não pertenço àquele grupo. Quando, na verdade, é justamente o contrário. A gente tem que fazer com que as pessoas se sintam possíveis, que fazer parte daquele grupo seja uma coisa possível, que não é impossível fazer parte daquele grupo. Não é um grupo elitizado, um grupo especial. Na verdade, são pessoas como a gente, que, na verdade, só se engajaram por aquilo. Muitas vezes chegaram no ponto em que estão de a gente dizer que eles são uma elite, basicamente porque eles começaram em algum momento estando em sua situação ou em uma situação inferior, inclusive. Então, criar esse ambiente agradável é a grande sacada, na minha opinião, para fazer com que outras pessoas façam parte de comunidades de software livre em geral. E é isso que seria interessante para trazer pessoas para o projeto GNU ou para qualquer outro projeto. Eu tenho mais coisa para falar, mas deixa essa conversa terminar. Eu realmente, finalmente, recuperei minha voz por causa do MOVO. Eu acho que você touchede em dois muito importantes pontos. Um, é que se você é um developer que não é bom em comunicação, você deve encontrar alguém para ajudar a sua projeta com comunicação, mesmo se você tem que comprar comida ou fixe o seu computador. É importante. Porque se você construiu um software e ninguém usa isso, então, você sabe, não é tão útil. E aí, o segundo, eu acho, é também importante. O comunismo é divertido, mas eu acho que, eu acho que, especialmente no U.S., eu não sei quantos U.S. televisão você assiste aqui, mas nós temos essa percepção de o que uma pessoa computadora é. e eles são grumpy e sad, e eles vivem em suas casas de casa, e eles moram em suas casas de Cheetos ou o que. Então, afinal, não é nosso culpa, mas é nosso problema para fixar, para mudar essa percepção de nossa comunidade e dizer, no, nós somos divertidos, nós gostamos de sair à noite, às vezes nós falamos sobre coisas que não é mesmo relacionadas com computadores, e nós estamos muito animados para ter novos pessoas aqui. não é muito tempo, mas... Estargate? Eu não sei. Mas, nós temos que irmos a extra-mile para dizer, nós queremos queira comunicação aqui, nós queremos queira a senção de nós, e nós queremos queira a nossa eventos, nós queremos queira a nossa eventos, sobre o que nós estamos fazendo. Eu diria que uma diferença entre pessoas que contribuem técnico, e isso é uma boa coisa, e pessoas que contribuem em um papel menos técnico, é que eles tendem a ser mais excited sobre o impacto que o software tem no mundo, do que os recursos. Eu menciono que Mediagoblin, o que data base we are usando e o que linguagem de programas, mas se eu estava falando de pessoas que podem ser interessados com a comunicação ou design, eu gostaria de fazer mais em como empoderar as pessoas, para hostar suas próprias mídias, para que o NSA ou o equivalente aqui não pode apenas houver toda a sua data e decidir se eles querem falar você sobre isso. Então, eu gostaria de fazer o impacto e não necessariamente o tools, mas, por outro lado, eu acho que o que estamos fazendo é muito emocionante. Então, eu acho que... E nós temos que ter certeza de que estamos comunicando isso, para que possamos trazer pessoas que nos ajudem a chegar ao próximo nível de pessoas, que estão ainda menos interessados nos aspectos técnicos. Você falou muito. Não, não, não estou compreendendo. Ela começou falando, sim, de... Definitivamente, se você não leva jeito, se você está desenvolvendo um software, você quer divulgar, se você não leva jeito com comunicação, encontre alguém que seja bom nisso e dê um jeito de que essa pessoa te ajude a fazer essa parte, mesmo que você tenha que pagar um almoço ou consertar o computador da pessoa ou coisa assim. Porque isso é muito importante, porque, no fim das contas, se você faz um software e ninguém está usando esse software, ele não é útil. Não é tão útil. É a questão de combater o estereótipo do cara de computador, aquela pessoa que mora no sótão na casa dos pais e é esquisito e não sabe se comunicar e tudo. Na verdade, tem alguns de nós que realmente são pessoas divertidas, que são pessoas bacanas. Enfim, quebrar o estereótipo é uma parte importante. E, claro, tem pessoas que vão trabalhar em questões técnicas, tem pessoas que trabalham em questões... Isso não é técnico, mas eu vou dizer... Ou diferente técnico. Em técnicas diferentes, por exemplo, comunicação tem as suas técnicas, design tem as suas técnicas, são habilidades diferentes que precisam ser compostas, combinadas para um projeto ter sucesso. Então, enfim... Eu vou acrescentar alguma coisinha. Às vezes você precisa de uma pessoa para organizar esse zoológico e fazer ele funcionar direito. Então, tem pessoas que fazem essa gerência, community management, gerência de comunidade, fazer não só comunicação, mas convidar pessoas a participarem. E quando você vai... Aí, voltando ao que a Deb falou, quando ela se dirige, por exemplo, a Hackers, a suposição aqui é que GNU Hackers Meeting, então, o foco dela foi em... Por exemplo, ela falou, o sistema de banco de dados que a gente usa, ou não sei o quê, que esses são, talvez, os tópicos que interessam aos hackers. Mas se ela fosse se dirigir a uma plateia de comunicadores, ela falaria de outros tópicos, de como a comunidade, talvez, é legal, de como o envolvimento é tranquilo. Enfim, dirigir, conhecer a audiência a qual você está se dirigindo e, enfim, adequar aquilo. E, assim, um valor que a gente compartilha, especialmente no projeto GNU, é como, assim, o GNU nasceu para transformar o mundo, para transformar o mundo num lugar melhor, no que diz respeito, pelo menos, à dependência, e não dependência tecnológica. Então, esse valor de... é um valor importante, é um valor que a gente comunica, é um valor que atrai pessoas. Enfim. No projeto Inkscape, eu me lembro que existia uma pessoa participando do projeto Inkscape que não era programador, mas ele ativamente ajudava muito o projeto, fazendo... Ele era o nosso release manager, então, ele ajudava a coordenar o processo de pegar esse projeto que está sendo desenvolvido e transformar em algo viável de ser despachado para os... como um release oficial. Então, triagem de bugs, a gente costumava dizer que ele era o nosso cheerleader. Ele era o cara que dava aquela motivação final para a gente arredondar, parar as arestas e fazer o lançamento. E essa era uma habilidade que ele tinha que era muito importante e que claramente não é uma habilidade de programador, é uma habilidade de quem está disposto a lidar com programadores, mas no sentido gerencial. Foi importante para a gente. Tem sido importante. Eu teria falado mais cedo se minha voz me permitisse. Eu não sei se eu vou conseguir falar até o final de toda forma. Um projeto importante, um projeto GNU importante, no qual eu contribuí lateralmente, recentemente, é o LibreJS. A gente está sofrendo muito recentemente rodando o software privativo nossa máquina sem saber, navegando na web e achando que está tudo tranquilo, mas, na verdade, a gente está navegando no pior dos lugares, porque a quantidade de coisa livre que tem ali é ínfima. E uma iniciativa que saiu desse projeto, não são projetos GNU que saem disso, mas, na verdade, são frutos desse projeto existir, é um projeto que está em pleno vapor recentemente, que é a libertação de JavaScript privativo por aí. Então, a nossa tarefa com esse projeto é ajudar páginas ou sites inteiros que têm uma missão de ser software livre, mas que, na verdade, não são porque não sabem ou, então, que não aderem a esse padrão do LibreJS para que o seu navegador que usa LibreJS reconheça aquilo como software livre e execute o JavaScript sem que você tenha que habilitar aquilo na mão ou estudar o código para saber se aquilo realmente pode rodar na sua máquina ou não. Então, tem essa iniciativa muito interessante, a gente precisa de tantos braços quanto possível para que essa iniciativa continue, porque o LibreJS só vai ser útil de fato se a gente tiver JavaScript o suficiente na web seguindo esse padrão de anotação para que se saiba que aquele JavaScript é livre. Então, se você trabalha ou se você conhece algum projeto que deveria ter JavaScript livre mas não tem ou que poderia ter o JavaScript libertável ou mesmo se você puder interagir no início de um projeto web que vá ter JavaScript e que aquilo poderia ser livre, tenta colocar essa mentalidade, tenta forçar um pouco a barra talvez no sentido de fazer com que as pessoas pensem um pouco fora daquilo que elas estão acostumadas a fazer para enxergar uma possibilidade ali que é de fazer com que mais JavaScript livre existam na web e que a gente tenha um ar mais limpinho para a gente navegar porque hoje a gente está navegando no esgotão. Eu vejo um problema no JavaScript que é o fato de que a arquitetura da web uma parte do problema tem como origem a própria arquitetura da web. Então, por mais que você tenha um JavaScript livre sendo entregue do web server para o cliente, mesmo que seja um JavaScript com um código licenciado sobre uma licença livre, nada garante que no momento em que o web server entrega esse arquivo JavaScript para você, seja exatamente aquele mesmo arquivo JavaScript que ele entregou para a pessoa anterior ou o mesmo que ele diz estar usando e que está disponível em um repositório. É totalmente concebível que uma pessoa possa sofrer um ataque, um man in the middle talvez, ou algum outro tipo de ataque, ou até o próprio operador do servidor web de forma maliciosa faça um ataque direcionado, onde se ele percebe que você é você, ou seja, se ele percebe o seu browser fingerprint, as características das versões de todos os plugins e as versões e o seu user agent, com todas essas informações é possível formar uma impressão digital do usuário, que mesmo sem ter feito login nem nada, dá para saber que é você que está acessando aquele site. não sempre, mas tipicamente é possível. Existe um projeto da Electronic Frontier Foundation que mostra como isso é viável de se fazer. O nome desse projeto é Panopticlic. Se vocês quiserem ler mais, Panopticlic. Então, por meio dessa identificação de que você é a pessoa que nós queremos atacar, o servidor web pode te entregar um código JavaScript baseado no código JavaScript livre que você achava que estava usando, mas com algum comportamento malicioso. Então, essa arquitetura onde o servidor entrega código e o cliente executa código, mesmo que o código seja licenciado sob licença livre, está sujeito a essa injeção de código arbitrário. Porque o código que será executado é determinado na hora que você acessa a página. Então, basicamente, a arquitetura da web é uma arquitetura que facilita a execução de código arbitrário. Então, eu não consigo ver coisas que eu já imaginei que talvez o LibreJS possa fazer para amenizar esse problema. Não sei se você conhece o RequireJS. O RequireJS permite que você faça módulos e interdependência de módulos de JavaScript. Isso, eu acho que tem um efeito colateral bom por possibilitar a troca desses módulos. Possibilitar que eu, talvez, eu possa fazer uma extensão do meu browser que detecte que uma página usa o framework RequireJS e que ela tem uma dependência de um módulo e esse módulo, eu, usuário, sei qual é esse módulo e eu tenho uma cópia do código fonte desse módulo na minha máquina e toda vez que qualquer site utilizar o framework do RequireJS para requisitar uma dependência, o meu navegador por meio dessa extensão poderia não fazer o que o RequireJS está fazendo de carregar de um servidor web aquela dependência e usar a minha dependência. Porque aí eu tenho a certeza de que é aquele código que eu estou rodando, aquele commit específico daquele projeto que eu estou rodando ou, até mais, eu posso efetivar a liberdade de modificar aquela biblioteca e rodar uma aplicação com uma versão modificada da dependência. Porque não adianta ser software livre se a gente não consegue efetivar a liberdade de fazer modificações e sofrer modificações com facilidade. Se você precisa fazer um setup em um servidor web, começa a ficar menos efetivo. Ainda é livre, mas é muito menos efetivo. Então, eu acho que talvez alguma modificação ou no próprio LibreJS ou numa extensão de browser possa viabilizar a gente efetivar a liberdade de usar versões customizadas dessas dependências de JavaScript. Eu queria pegar carona nesse último ponto. Porque, assim, é muito difícil. Eu me vi nessa situação um tempo atrás. Eu usava um navegador antiquíssimo no computador MIPS de 10 anos atrás que eu usava. E, de repente, eu não conseguia mais esses alguns sites porque eles usavam... Eles pediam para ler o JavaScript de um outro provedor de um outro site com o qual eu não conseguia falar por razões que não vêm ao caso. Mas, o ponto é, eu queria conseguir substituir o JavaScript que ele está pedindo de outro lugar para dizer, não, roda ele daqui, eu sei ele está aqui, está tudo bem. Roda... Não existe uma forma fácil de fazer essa... Existem algumas extensões para browsers como o Griezmonk que te permitem reescrever as páginas, reescrever um pouquinho do JavaScript e alterar, pegar essa dependência desse lugar em vez desse outro. Devem existir proxies que você pode usar quando você for baixar esse JavaScript desse lugar, não, baixa daqui no local. Enfim, tem... Deve ter soluções técnicas para isso. Mas, a gente precisa que essas soluções sejam fáceis de usar para que as pessoas todas, enfim, possam se valer dessas liberdades mesmo na web quando elas quiserem. Mas, o ambiente... Pessoal, a gente está navegando no esgoto mesmo. Não está... A arquitetura, como você falou, não é propícia para isso. Então, a gente tem que fazer um esforço de reengenharia da coisa para... resgatar essas liberdades na web. É bem complicado. Tem uma pergunta ali. Falou. Pronto. É... Só para... Você falou sobre pegar bibliotecas... Rotar a biblioteca JavaScript localmente. Parece que... Eu não sei o nome, inclui uma letra grega, mas eu vou falar como leio. O bloco, origem, ele inclui um... um modo de baixar localmente, fazer uma caixa dessas bibliotecas de JavaScript para poder rodar localmente sem ter que baixar dos CDNs da vida. Eu queria aproveitar para falar que tem muita gente idealista em diversas áreas diferentes lidando com outras causas e eu acho que são pessoas ideais para estar juntando e trazendo a nossa causa junto. Tem muito músico, muito artista, por exemplo, fazendo trabalhos diversos e a gente está cheio... A gente já tem formatos... A gente já desenvolveu muito, já tem formatos maravilhosos, com licenças livres, de formatos livres de áudio, vídeo, etc. e a gente quase não vê isso na prática, no nosso dia a dia. A gente tem que buscar tomar medidas. Acho que muito um jeito fácil de fazer isso é criar soluções locais para permitir que essas pessoas possam expor o trabalho delas, o que elas fazem e de forma a trazer esses formatos também. Então, um exemplo, criar instâncias do Media Goblin ou do GNU FM. A questão é toda essa. Trazer as coisas que já existem, conhecer o que já existe do projeto GNU e do software livre em geral e poder trazer isso para aplicações práticas em movimentos e em coisas que já atuam realmente. para as pessoas se sentirem pegas pelo idealismo. Porque, na computação, a gente participa e faz um negócio com idealismo que pouca gente conhece. E esse idealismo pode colar com outros idealismos, sim. E a gente pode mostrar que as coisas combinam muito bem e que existem já braços de coisas que fazem coisas, que querem a mesma coisa que eles querem, que querem compartilhamento. queremos compartilhamento, queremos desenvolvimento das coisas, então vamos fazer junto. uma das coisas, que eu falo eu falo para artistas, e também eu acho que você sort of deixou-se sobre outras comunidades que estão trabalhando para a liberdade, mas talvez menos especificamente software freedom. Então, para artistas, eu acho que é importante reachar para estudantes, artistas, quando eles são jovens, porque as pessoas se acostumbram com o software que eles se acostumbram. E para um menos técnico usador, usador, nós findes que não é muito divertido usar software que você se sente que você está fazendo errado ou não muito inteligente. Então, se muda de um projeto que você está acostumbrado a algo que você está acostumbrado é difícil, especialmente se não é o seu objetivo principal. de um Então, eu moro em Boston, temos um ali de um art college e ele introduz os estudantes para GIMP e Inkscape quando eles estão em escola. Então, eles se acostumbram a como esses projetos funcionam e então é difícil para o Adobe produtos depois porque não é só caro mas eles não acostumbram a isso. Então, eu acho que para pessoas que não focam sobre liberdade como o principal coisa você precisa usar o software early e também que é fácil. E eu acho que é uma situação similar quando você tenta de reach out para outras organizações que care sobre liberdade mas diferentes tipos de estão trabalhando sobre direito ou para paz ou para o environment o software tem que é fácil e user friendly e eu acho que earlier me falou sobre making é simples to adopt and actually having a portal like, oh, maybe you'd like to try LibreOffice at your community organization, here's how, and making it very easy. We have a lot of videos in English talking about how to use LibreOffice. I don't know if the same is true for Portuguese, but if they're not there, I think that's a critical piece for getting people who are not focused on software freedom to use free software. So, there's a question of artists, for example, she gave the example of graphic artists. It's very important to try to achieve students when they're learning to use the tools, because once people get used to use a tool, it's very difficult to migrate to another, especially when this tool is a medium, not the end. so, 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 bring them to use GIMP, o Inkscape, no caso, artistas gráficos, will make them, for example, look at the alternative of private tools, which cost a lot of money, and say, oh, no matter what, it's not that a tool that you use is the way you feel comfortable. A outra ferramenta é estranha, você se sente fazendo coisas erradas. O outro ponto é o software que a gente oferece, o software livre que a gente oferece, tem que ser fácil de usar. Quando você fala com organizações de movimentos sociais, de ativismo por direitos humanos, direitos dos trabalhadores, defesa do meio ambiente, enfim, o que for. Eles usam o software, mas o software tem que ser simples de usar, se a gente quiser trazê-los para o nosso lado. Por exemplo, o LibreOffice tem vídeos, tem outra questão da localização. Tem vídeos que ensinam a usar, mas no Brasil, por exemplo, se eles não estiverem disponíveis em português, é uma coisa crítica que a nossa comunidade faça para ter esse recurso, para as pessoas não serem desviadas do caminho da liberdade por detalhes importantes, técnicos. Esse tipo de documentação para o usuário final. Tem mais uma pergunta? Eu queria muito conseguir um jeito de me sustentar e de conseguir sobreviver através de software livre, simplesmente. Vocês querem sugerir meios fáceis de fazer isso na vida? fáceis não. Bons meios? Eu estou disposto. Não ouvi o final do que você falou, desculpa. Conselhos. Eu queria conhecer soluções interessantes. Tipo assim, como me sustentar com software livre, basicamente. Ok. É como fazer dinheiro com free software? Ok. Eu acabei de responder a essa uma antes. Você pode fazer dinheiro com free software. Eu sei que você tem algo que dizer. E eu acho que Red Hat tá ok. Ok. Red Hat tá ok. Making money on free software. So, I think you need a different business model. The business model for proprietary software is you sell the license. You sell the copy. So, then you become very invested in controlling the way people use their machines and what they do with the copies of the software. If you want to make money on free software, then you have to invest in the relationship. So, you have to provide service. You have to provide training. You have to provide customization of the software for your customers. That's the short version. Or you can crowd fund it and, you know, sell a cheese sandwich with free software or something. So... O modelo de negócio do software privativo, a venda de licenças, a gente coloca em uma posição em que você tem que controlar o usuário, enfim, essa é a sua fonte de renda. Quando a gente quer fazer negócios com software livre, então, você tem que investir no relacionamento com o cliente E aí, é prestar um bom serviço, é oferecer treinamento, é oferecer customização, é oferecer, enfim, são vários os outros. Você vai vender outras coisas, na verdade, para o cliente. E isso é o que ela falou, essencialmente. O que eu tenho para dizer, para ganhar dinheiro, 99% das empresas, não sou eu quem está dizendo isso, era a Associação Brasileira de Empresas de Software, que dizia até eu começar a usar isso em prol do software livre. Tinha uma pesquisa anual que eles divulgavam, 99% das empresas de software no mundo, não ganham dinheiro do licenciamento de software. Elas estão vendendo serviços, serviços de desenvolvimento, serviços de treinamento, serviços de suporte, serviços de serviços. A fatia do mercado para licenciamento é menos de 1%. Significativamente menos que 1%. Mas, por alguma razão, o mercado resolveu, as pessoas são induzidas a achar que esse é o grande filão. Não é. O grande filão é o serviço, eu vou chamar de honesto, Você, por exemplo, vai vender um serviço de desenvolvimento de software. Um cliente vem, ou você aborda o cliente, ou o cliente te aborda e fala Eu preciso de um programa para resolver esse problema. Como é que faz? O cliente paga pelo serviço de desenvolvimento, você desenvolve, ou, enfim, paga depois, ou antes, como vocês combinarem, você entrega o software e agora o software é do cliente. Esse é o modelo que não tem problema nenhum, não tem conflito nenhum com a ideia de software livre. Você está prestando um serviço, você entregou todas as liberdades para o cliente. Perfeito. E 99% do mercado funciona assim. Ou poderia funcionar assim, sem problema nenhum. E tem uma vantagem. Quando você está desenvolvendo e você está disposto, interessado em respeitar as liberdades do seu cliente, você pode falar Eu posso desenvolver isso do zero para você, e vai custar tanto. Agora, tem esse programa aqui, que é software livre, que resolve 98% do que você precisa. Ou você pode falar que resolve 50% para valorizar o serviço que você vai fazer. E para eu adaptar esse programa para ele resolver exatamente o seu problema, vai custar tanto. E aí eu vou contribuir para a comunidade, você não vai ficar dependente de mim. Vai estar lá na comunidade, o software você vai poder continuar usando. Claro, você confia no seu serviço, você sabe que você vai prestar um bom serviço, Então o cliente vai voltar para você quando ele tiver outra necessidade de adaptação para esse software. Porque você é o cara que manja, você é o cara que ele conhece e confia, que sabe. Então é assim que eu vejo o mercado de software funcionando. E não vejo incompatibilidade nenhuma disso com o software livre, com respeito à liberdade do usuário. Eu queria falar um pouco sobre o meu caso particular, como um exemplo. Eu trabalho com software livre profissionalmente e recebo meu salário todo mês para fazer software livre. Como que eu consegui isso? Bom, não pegando outros trabalhos que não fossem assim. É mais difícil? É mais difícil. Eu não tenho o trabalho mais estável do mundo, mas eu consigo o que eu quero, que é trabalhar de forma coerente com o que eu acredito. Uma coisa que talvez seja bom para mim é que o meu próprio chefe é ativista de software livre. Então isso ajuda. Eu não preciso convencê-lo. Ele já acredita e faz o que ele tem que fazer para conseguir arrecadar o dinheiro que for necessário para pagar o meu trabalho e para eu poder continuar fazendo software livre. E uma das coisas que inclusive foi o meu chefe que comentou, mas que eu acho que é um argumento muito interessante, é sobre o modelo de negócio que empresas como a Red Hat usa. que é a ideia de que se você está no modelo de desenvolvimento de software proprietário, você vai ter um custo de desenvolvimento da solução e você vai ter que vender essa solução, ou se for um serviço sob encomenda, você vai ter que jogar no colo do cliente todo aquele valor, todo aquele custo do desenvolvimento e mais o seu lucro. Se você puder ter 10 clientes e vender aquele software junto com o suporte técnico, etc., para 10 clientes, você vai estar vendendo a mesma coisa para 10 pessoas, você pode dar 50% de desconto para eles. Com 50% de desconto para 10 clientes, no fim você tem 500% de faturamento. Então, assim, faz sentido vender mais barato para muito mais gente, sob uma outra lógica, uma lógica de suporte técnico e manutenção e atualização, porque esses 10 clientes, ou que no caso da Red Hat podem ser milhares, dezenas de milhares, ou centenas de milhares, muita gente, vão ser clientes que vão estar recebendo atualizações, correções de segurança, vão ter um time de desenvolvedores mantendo aquele software e customizando aquele software para que ele esteja sempre operando, por exemplo, segurando um data center. Então, existe um mercado muito grande para isso e existem empresas que empregam programadores para suprir essa demanda. Então, quantos funcionários tem a Red Hat? Não, é pública porque eu vi no site, eu só não me lembro agora. Mas é da ordem de... Alguns milhares. Eu não sei o número exatamente. Eu queria complementar uma coisa bem na união do que você falou. Porque, assim, muitos pensam no modelo do software privativo, de venda de licença e tal, e o modelo é assim. Você cava, 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 cava um buraco e você está lá no fundo, você investiu um monte, agora você tem que achar um jeito de sair daquele buraco. E aí, você vai ter que pisar em alguém para sair desse buraco. Você se cavou um dilema moral. Como é que a gente faz isso no mundo do software livre? A gente não faz. A gente não se coloca nesse dilema. A gente fala, pô, eu queria desenvolver um software que faz isso, que resolve esse super problema. Ok. Como é que resolve o problema do investimento? Você entra em contato com uma porção de clientes, você convence esses caras a formarem um consórcio que vai contratar você para desenvolver a solução. E aí, para todos eles vai ser vantajoso, porque eles vão estar colaborando. E você vai estar desenvolvendo, sendo pago para isso. Pronto. Você não se coloca nesse buraco. Você não quer estar nesse buraco, porque aí é muito tentador. você ter que sacanear alguém para sair de lá. Então, não cave o buraco. Cave a solução. Coloque o conjunto de clientes para trabalhar com você, para fazer. E é muito melhor quando você faz assim, porque a solução vai atender... O cliente tem todo o interesse que essa sua solução atenda às necessidades dele. E você vai ter o feedback do cliente o tempo todo, dizendo, ó, isso aqui é o que eu preciso. Isso aqui é o que vai resolver o meu problema. Enfim. Não é só o desenvolvimento. A gente sabe que as necessidades vão evoluindo com o tempo. E aí, esse consórcio que te contrata vai te manter para... Porque você é o cara que mancha do sistema. Claro que você quer criar uma comunidade ao redor disso, porque quando se cria uma comunidade saudável em torno de uma plataforma de software, o que cada um contribui é muito menos do que os outros contribuem. Então, todo mundo está ganhando com isso. Muito mais do que seria capaz de fazer sozinho. E aí todo mundo enxerga que é bom que as coisas funcionem desse jeito, que a maré está subindo para todo mundo e está beneficiando a todos, sem que cada um tenha que desembolsar e investir o todo. a gente está nos últimos cinco minutos aqui. Então, tipo assim, a última rodada de perguntas. A sugestão da Débora, a gente focar em... Quem tem perguntas, por exemplo, sobre como se envolver com o projeto GNU, com coisas assim, retomando o tema central. Se não, enfim, a gente encerra ou continua o papo lá fora, porque o tempo está acabando. Temos, então, questões, perguntas, sugestões, comentários finais. Dole uma, dole duas. Muito obrigado pela presença de vocês em mais um encontro de hackers GNU no Fizzle. Valeu, gente. GNU na cabeça. O que você gostaria de dizer algo? Obrigado. Obrigado. Obrigado.